Eu ganho a nos senhores a aqui, Lá que nós vamos ao outro lado, Lá que nós vamos ao outro lado, Lá que nós vamos ao outro lado. Lá que eu me deixá, Leste, eu me deixo. Nós vamos ao outro lado, Lá que nós vamos ao outro lado, Amém. 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 o que é o que você quer. A parte da unha que você quer dizer que é tão difícil. Uma parte de todos eles, é que você quer dizer, que é uma forma de ser que se conhece a você, que é que você quer dizer, que é um homem que é um homem que você quer dizer, mas de todos eles, que é o que você quer dizer. Ame se cana, mais a parte a mão e a parte. Ame se deve apagar a Mães e a parte a Mães. Aumas, aumas, aumas e aumas, e aumas, aumas. Aumas, aumas, que com a plana, no mesmo sem nem, pois a navarosa, mas nidhugmim na pênh gesso e jovens. Iso, para a rádio, que todos os campos meam no sítio com a rádio, também viva, que a justa de rádio em maré na paredes e mandibatóis saúl na pângem com a rádio. Obrigado.